oi gente vê aqui ó como é que é o negócio isso aqui é entrada 12 volts isso aqui é de reduzida de caminhão isso aqui é de reduzida do motor do diferencial tink isso aqui é reduzido o diferencial tink aqui entra 12 volts tr positivo o que fazer isso aqui tem uma alavanca que parece um pinto de jega aqui ó vem pra cá ó tá vendo aí ele inoxidava ó tá vendo aqui inoxidava então conforme acionava lá na alavanca lá lá dentro da 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 na cabeça da alavanca assim embaixo tinha um negócio fazia que trac vinha pra cá engatava reduzida vinha pra casa engatava reduzida aqui é diferencial tink do caminhão ford doge tem um caminhão tem um tincão diferencial tincão acho que nem 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 vem mais não e o e usava isso aqui reduzida que era para afundar aqui ó no diferencial lá no diferencial dele aqui ó diferencial né então acionava a alavanca truque reduzida truque fica no diferencial trazer lá na carcaça atrás fui mecânico muitos anos então eu sei aí eu adaptei naquele portão ali ó mais de 20 anos ali abrindo e fechando aquele portão do meio aquele portão no meio ali ó dali ali ó o que acontece agora como você pode ver que eu fiz um murinho ali ó o murinho ali a comprar o portão vou comprar o portão vou comprar o portão mas nem comprar o portão tem que catar rapaz muita latinha ali tem muita latinha ali que eu tô já tô catando para comprar o portão ali ó ó já tô comprando a lá 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 tá vendo aqui um monte de latinha aqui o que eu tenho aqui que eu tô catando latinha pra mim pra mim isso como portão um portão usado é mil reais cara mil reais aqui ouro preto e eu sabe quanto que eu vou comprar é comprar o portão não sei nem quando então comprar o portão ali ó o portão automatizado ali ó